Olá pessoal, chegou a hora de calcular a quantidade de selante utilizado na sua obra. É sempre um dilema fazer esse cálculo, pois a hora sobra selante, a hora falta selante. Então eu vou te dar uma dica de como fazer esse cálculo de maneira mais precisa. Se liga aí! Então eu vou mostrar para vocês a maneira convencional de como calcular o volume de selantes. Então digamos aqui que eu tenho uma junta de 20mm por 10mm. Geralmente nos projetos essas unidades medidas são em milímetros, então eu tenho que transformar isso aqui para metro. Então para me transformar o 20 e o 10 para metro, eu vou ter que dividir por mil. Então eu dividindo vai ficar 0,02 vezes 0,01, que eu vou achar a área quadrada da seção da junta. Isso aqui vai dar 0,002mm². Aqui eu achei a área quadrada da seção do selante. Agora eu vou ter que ver o volume disso. Então se eu tiver uma junta de 50 metros, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 50. Multiplicando isso por 50, eu vou chegar no valor de 0,01 metros cúbicos de selante. Então para me transformar esse valor aqui em ml, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1 milhão. Que eu vou achar o valor de 10.000 ml. Aí eu vou ter que verificar qual é o volume do selante que eu vou utilizar. Se eu for utilizar um selante que tem o volume de 400 ml, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 400. Eu vou chegar no resultado de 25 peças de selante. Então para essa junta de 2 para 10 por 50 metros linear, eu vou utilizar 25 peças de selante. Essa é a maneira convencional de fazer esse cálculo. E se eu for usar uma junta que seja no formato triangular, num canto ou numa junta de pré-moldado, que às vezes tem formato triangular, eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 2. Porque aqui eu elimino essa parte de cima do triângulo. Então essa é a maneira convencional de fazer o cálculo de selante. Pensando em facilitar a sua vida, a Hard desenvolveu uma calculadora que vai eliminar toda essa perda de tempo fazendo esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona essa calculadora no site da Hard. Então aqui no site da Hard, para chegar na calculadora, basta vir em blog, no menu calculadoras e aqui vai ter o linkzinho da calculadora de selante. Então aqui em 3 passos a gente vai conseguir definir a quantidade de selante que você vai utilizar na sua obra. Basta vir definir o tipo de junta, o selante que vai ser utilizado e colocar os dimensionais da junta. Então 20 milímetros por 10 milímetros e o comprimento em metros lineares, 50 metros. Que é sempre importante colocar um fator de perda, que se perde no processo. Cadastrar um e-mail e mandar calcular. Então nesse resultado vai vir o volume total de selantes que vai ser necessário. A quantidade estimada de peças que vai ser utilizada para fazer esse preenchimento. Depois a ferramenta específica para fazer a aplicação desse produto. Embaixo temos dois botões em imprimir e solicitar o orçamento. Se você clicar em solicitar o orçamento, você vai colocar os seus dados e o nosso comercial vai mandar um orçamento para vocês. Então no e-mail que você cadastrou, você vai receber todas as informações referentes ao cálculo e a quantidade de selantes. Viu como ficou fácil fazer o cálculo de selantes? Não precisa mais perder tempo rascunhando contas. Basta acessar o site da Hard e usar essa ferramenta. Se gostou dessa novidade, se inscreva no canal que sempre teremos dicas para facilitar o seu dia a dia. Até a próxima! E até a próxima!